Árvores, Papais Noéis, bolas, louças e muito mais. É a decoração natalina que invadiu o Chinas Fios Mega Shopping. Com tanta opção, o clima de Natal vai ser cheio de estilo. A gente tentou trazer com essa chamada, magia está de volta, todo o encanto que o Natal tem, que esse período tem. E a loja, como já é de tradição, há 29 anos no mercado, ela consegue trazer, ela consegue agregar todas as tendências, as novidades do ano para Natal. Então a gente parte da parte de iluminação, da decoração, a gente tem as árvores decoradas com enfeites bastante interessantes, com cores diferentes. A gente consegue ir até o local, a empresa, a residência do cliente, a gente tira as medidas, faz as fotos e consegue montar aqui dentro da empresa um projeto de iluminação, a decoração interna, não só luz, mas como também os enfeites. Nós temos a sessão de louças para Natal, né? Então a gente consegue levar a magia também para dentro da residência, para dentro das empresas, quem tiver o interesse em entrar em contato com a gente. Nós temos esse serviço, sim, para oferecer para o americano e região. Música Qual que é a dica que você dá de decoração para esse Natal? Um toque legal. O tradicional, que é o vermelho e dourado e o rosa, azul, quando você quer uma coisa mais exótica. Flores, laços, Papai Noel. Nós temos assim, árvores decoradas já para compra do cliente e assim, montamos a gosto dele. Damos dicas, né? O que vai ficar bem, o que não vai. Música A nossa loja já tem 29 anos no mercado. O nosso carro-chefe continua ainda sendo as máquinas de costura e os aviamentos, só que ao longo dos anos a gente foi complementando o nosso mix de produto para trazer mais opção para as pessoas, para os nossos clientes aqui da cidade. Então, de um ano para cá, a gente vem trabalhando forte com presentes, utilidades, toda a linha de brinquedos, artigos para festa e está dando super certo. Música 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 Música